É VOCÊ, Katsuragi! Um desejar! Eu nem lembro as vozes das meninas. Sim, sou eu! Ela não é assim, ela é mais alegrinha. Sim, sou eu! Ela é mais alegrinha e um pouco taradinha. O que você tá fazendo? Por que você tá mexendo nas suas mãos assim, gente? Não é óbvio. Estou me preparando pra agarrar você. Ah, agora onde eu devo agarrar primeiro? Só pensando nisso me deixa acertada. Você... Chega assaltando sexualmente pessoas, então? Esse é o seu modo de desoperando? Ah, o que posso dizer? Esses peitos são feitos pra ficar perdendo. E é... Desculpa. Que vergonha. O Doki fez como se a pilha tivesse acabando, né? E é... É que é um demônio aí, ele passou a falar, né? Você me ouviu! Você não pode só tocar nas pessoas quando você quiser. É... Uou! Escuta. Escuta bem. Tem dois lugares... Tem duas vezes e lugares que você pode sentir alguém, sentir o corpo de alguém. Um... Atrás de portas fechadas com o seu parceiro. Isso. E fora em uma missão com um guarda suspe... Um guarda... É... Um guarda... Não entendi essa do porta. Se você fizer isso o tempo todo, só vai deixar o... Toda coisa mais sem valor. Não... Uau... O que eu posso dizer pra isso? Você realmente está séria. Não. Você que é sem vergonha. É... E eu vou te ensinar o seu... O erro dos seus caminhos. Hum... Bom... Do nada começa uma luta assim... Do nada é nada. As duas só se encontraram assim, eu vou te dar porra. Nada é nada. A outra tentou a blusa dela, não deixou. A John já apareceu as duas aí, sim, mano. Uuuu... Não, elas estão invadindo a... A... A Gesen está invadindo... A escola do... Do velho. Eu acho que a história do... 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 Esse aí é tipo... O velhinho roubou uma coisa da... Que a gente tinha roubado delas. Não, mas o velhinho também atacou. Tinha roubado uma... Um doce velho. Daifuku. Não, mas o velhinho... Não, mas o velhinho... Não, não. Também tem porrada em todo mundo. Mas o velhinho também... É... Pegou no seio de todas. Não pode esquecer isso. Isso é sério. Pô, pra uma história de videogame, né? Jogging. Né, Jogging. Isso aí é... Mais famoso que... Boku no Hero. História muito bem elaborada. Que Naruto. Que Bleach. É melhor porque essas histórias... É... História muito bem elaborada. Ah, muito boa. Foi basicamente o velhinho que roubou... O doce. Ele ia zoar. Aí ia... Todo mundo com o pedaço. Ó, 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 ó. Já sabem, né? É a armadilha, ó. Ó, deixa eu entrar pra estudar, lalalalá. Só tem um caminho. Oxi. Ixi. Não, já? Eita, já, tio? É a Lúcia. Ixi, essa aí é a chefe. É nada. Não é chefe. 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 Eu joguei um pouquinho do... Do evento. Do evento. Só por isso, né? Teve aniversário. Teve aniversário. Teve. Já acabou. Foi bom? Hum... Sei lá. Era o que é o evento? É... Era colaborativo. Você enfrentava uns inimigos. No relatório. Controlado pela CT1. Tá perdendo. Que eu tô perdendo? Que eu tô perdendo? Que eu tô perdendo? A gente corre na direção da câmera. É só porque ela é um pouco mais nerdinha essa aqui. Então, é... Não dou muito bem com... Os personagens no lugar. É ruim. Olha. Da onde ela tirou o pergaminho? Ninguém sabe. Eu gosto dessa pessoa. É porque eu me identifico com ela. Ela foi feita pra... Eu não vou falar dessa frase, hein, Juggy. Eu não vou falar nada dessa frase. Ai, me processa, Yoshi. É meio... Começou. Começou. Eu vou virar a Dragon Queen agora. Eu não me identifico com essa menina. Eu vou virar ela. Fazer 20 plásticas pra ficar igual a ela. Ai, eu acho que vai me acertar. Pra ser o King humano. Nossa, consegui escapar. Vai ser a Barbie... Humana. É o Sand. Vamos se transformar. Vamos usar os golpes. Não precisa ainda, né. O pessoal veio. Eu sei que você que assiste ao canal gosta de ver. Então... Eita! Chega! Essa roupa dela não é nada a ver, né? Eita, lá vem! Isso aí é pedreira, ó. Tá, eu vou combinar o nome dela. Já? São umas sakurinhas ali. Opa! Haters! Gente, eu não entendo por que eles colocam isso, tipo... Porque é melhor você deixar ela com a calcinha. Mostra mais! Ai, Dioguinho. Não, é sério! Essa mente do Dioguinho, eu não entendo essa mente do Dioguinho. Eu não entendo essa mente do Dioguinho. Eu não entendo essa mente do Dioguinho. Ó cara, você me pegou. Tá bom, ó. Mostra mais! Faça. Naturalmente. Bem, você é forte, eu vou falar isso, mas... Você não... Você não... Curtiu uma luta desse estilo? Não, eu não curti uma luta. Por logo, tem. Você se divertiu? Que... Maluca com prazer você? Maluca com prazer? M-Maluca com prazer? Pessoa... Nojenta... E pura... Desculpulosa. Eu não posso fazer nada se isso me excita, sabia? Eu não tenho jeito. Ensinar você essa lição vai ser mais difícil do que eu pensava. Nós precisamos de um plano de bastante tempo. Um plano de bastante tempo? Então, eu vou ter até aqui. Já me cansei de você por hoje, porque na próxima vez que nos vermos vou te ensinar uma lição muito mais difícil. Então, estude! Ae! C de Canilo de Canyette. Coglas Isso é de coco 10 Esquece que é no 30 Esquece que eu na ultima ofensei Esquece porque o Daniel surta Outro jogo 3 a 2 20 a 0 Asuka Asuka é a neta do Hanzo E eu sou a neta do Kurokagi A batalha logo em seguir É um showdown Entre as netas de dois shinobis lendários Foi mais ou menos 10 anos atrás quando eu conheci meu avô Na primeira vez No funeral dos meus pais O serviço Foi feito Em um pequeno salão de funeral nas montanhas De novo e de novo As pessoas que eu nunca Conheci Disseram quão Quão bons eram os meus pais como shinobi Eu não queria ouvir isso Não importa Não importa o tanto o que eles elogiavam Isso não ia trazer meus pais de volta a vida O que eu queria saber era Por que eles estavam mortos Ninguém respondia essa questão Eu fui sozinho Eu fui sozinho Fora do salão Quando um homem com uma cara coberta toda de cicatrizes Começou a andar na minha direção Nossa Você quer saber por que seus pais morreram? Ele era um estranho para mim Mas eu não estava com medo Então eu concordei com ele Se você realmente quer saber Venha comigo Eu vou te fazer uma shinobi Eu concordei de novo Sem hesitar Então agora Adiante seu nome shinobi é Yumi Qual é seu nome? O cara tem problema de memória Meu nome é Kurokage Meu nome é Kurokage Eu sou seu vovô Assim que nós chegamos na casa dele Numa pequena Vila da montanha Nós começamos a treinar Que é você nunca tive antes Qual é seu nome menina? Treine como se sua vida dependesse disto Ou não tem jeito de você sobreviver numa batalha real O treinamento dele era duro Potencialmente até É um pouco Mortal? Eu sobrevivi só Por causa da minha própria força de vontade Meu único desejo de me transformar Num shinobi Oh menina Vai buscar meu travesseiro de demorrói Se eu conseguisse Eu sabia que eu podia descobrir porque meus pais morreram Quem matou eles Qual é seu nome mesmo? Onde estão essas pessoas agora? E onde elas dormem? Minha única meta na vida Era me transformar num shinobi Tão rápido quanto possível Bom Essa era a meta então Em retrospecto Eu estava muito ansiosa por conquistas E muito impaciente para consegui-las Um ano depois de eu começar a treinar Eu aprendi a Segurar A usar a mesma arte ninja secreta do meu avô Olha o que eu posso fazer Eu posso vingar meus pais agora Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser Enquanto eu gritava e pulava com felicidade Ele começou a andar Na minha direção sem dar nenhuma palavra Quem é você? Não te conhece menino? E me deu um tapa na bochecha Qua sanado Ele deu um tapa E na bochecha Na bochecha ta bom Depois disso ele parou de me deixar treinar Eu não te conheço mas você vai gostar Depois disso ele me Eu sou só Neto Ele me ensinou outras coisas Você é Neto? É Kassaname mesmo Danial O doki no taaa Kassaname mesmo E aí Romino Já é centésima vez sua pergunta Hoje Vai Danial Só segue Danial Eu aprendi a cultivar vegetais O nome das estrelas no céu E tudo sobre a história japonesa e mitologia Cada assunto era interessante No seu ponto E eu sabia a importância de uma boa educação E habilidades práticas Mas me deixava insatisfeito Porque meu avô não lembrava meu nome Meus desejos não tinham mudado Eu ainda queria treinar Eu constantemente me perguntava quando ele Veria uma razão pra me deixar treinar de novo Mas nem te conheço Como eu te dei nada de novo Você nem é neta Eu devo ter sido bem desagradável De ficar perto então Lógico É uma minha desconhecida Meio de casa todo dia Um dia quando eu tava colhendo Grama selvagem no campo Eu senti algo frio Impressionado na minha bochecha Eu chorei um pouquinho Descobri que meu avô estava atrás de mim Estava mijando na cara Vocês devem tá cansada Descansa um pouquinho Na minha casa Ele me trouxe um copo de gelo raspado pra mim De raspadinha Bem naquelas que vende pra grande assim É Eu sentei na grama aí E comi um pouco do gelo Um sabor a areia Um sabor gelado e doce Passava pela minha boca Você me lembra de mim antigamente Ele sentou comigo Você não tinha pena Eu tenho Quer ver? Você acha que pode resolver tudo só Se ficando forte Isso é o que o poder é Você ter um pouquinho demais dele Você pode fazer Não, isso aqui o menino tá fofo Tá, o menino tá com facho velho também Meus lábios estavam tão Estavam fazendo assim Um Um Quando eu disse isso Ele me alcançou e fez com a funé na cabeça É A partir de eu seu nome é Yumi Tá bom? Alguns problemas não podem ser resolvidos com força pura Não importa o quanto você tenha de poder Sério? Ele deu um sorriso e ficou de pé Ele deu um sorriso e ficou de pé E aí ele tirou a Kodachi dele E ele entrou em posição de batalha E aí ele tinha anil ninja Age secreta ninja Gelo preto Eita Quando meu avô usava a Kodachi Uma massa de energia preta Uma massa de energia preta Espiralizava no céu A energia Saia do seu corpo Até que o céu ficava Tão escuro quanto a O anoitecer Eita Isso assinou que eu tenho que ir para o banheiro Tchau Com aquele poder eu estava certo que ele podia derrotar um exército Vamos lá cagar rapidinho O gelo preto Fez a minha arte ninja secreta parecer com um truque de criança de magia Estava tão Impressionada que eu derrubei o gelo A raspadinha A raspadinha Mesmo com todo esse poder Algumas coisas tão longe Tô falando só do meu controle Uma coisa nunca Uma coisa dessas Eu nunca tenho encontrado você Qual é seu nome mesmo? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Ninguém contou sobre mim Não contou Era verdade Eu nem sabia que eu tinha um avô vivo Até que a minha mãe morreu Por que ela nunca me disse sobre o pai dela? Pra ver que ela tinha problema de memoria igual ao avô Poder Nem sempre faz as coisas certas Se alguém ganhar poder Sem entender isso Elas vão acabar Como eu Com certeza Como assim Ele fez mais carinho na minha cabeça Com os olhos com solidão Então vou te ensinar A verdadeira significada de poder No dia seguinte Nós começamos a treinar de novo O treinamento dele Era tão duro quanto antes E me construiu De dia a dia Estranhamente eu senti que minha mente ficava mais calma Quanto mais forte eu ficava Eu nunca entendi o porquê Como Quando meu poder crescia Eu considerei como usar ele Pra que usar ele Vingar os meus pais parecia bem Pessoal e idiota Não, eu queria usar a minha força Para um ideal maior Novo cenário Eu me agachei diante do meu avô E perguntei Você pode me falar Como usar o poder corretamente? Ele fechou seus olhos Quietamente ele me disse tudo Sobre o treinamento como um shinobi do bem E como ele virou um renegado Ele fechou os olhos e falou Caça na mesa Quando ele terminou a história dele Eu já tinha decidido Que é você mesmo Eu te conheço Eu usaria meu poder pra Levar o sonho dele E criar um mundo sem mal Você tem me seguido há 10 anos Mas nem te conheço E é por isso que eu não aguento elas Ela se chama do bem Mas continua com companhia com o mal E isso é uma fraqueza de caráter Uma falha de coragem moral E se eu olhar pro outro caminho Eu vou ser tão exatamente culpado Quando eu queimar o mal Eu vou jogar a bondade dela falsa no fogo E isso não é uma simples Briguinha de família entre nós Isso é uma guerra que transcende gerações Não era só por causa do docinho O principal é o docinho Asuka Você é amiga com aquela shinobi do mal? Eu não sei o que você está Eu não sei quanto a ser amiga exatamente Nós somos mais como rivais Rivais? Então você pode matar ela E não precisa matar ela Nós aprendemos muito batalhando Batalhando umas com as outras Uma com a outra Shinobis do mal Eles são tudo contra O que a gente luta Nós não temos nada a aprender com eles Parece que o shinobi lendário Falou de treinar a sua neta Do jeito certo Não se atreva de dizer uma palavra do vovô Apesar dele não lembrava de mim Ele me ensinou todas as coisas importantes Mas esse não é o outro Não é o outro Não é o outro Não é o outro Não é a Essa de branco Não é a vovô da Yumi Ele que tem problema de memória Você criou o que ele tem A outro tem alguma coisa também O outro é o avô tarado O avô tarado É O meu avô me ensinou uma coisa muito boa também Ele me ensinou que irradicar o mal Ah é verdade é a Yumi Eu esqueci o nome dela Eu também esqueci o nome dela Eu esqueci que era a Yumi Ele me ensinou que irradicar o mal É criar um mundo É criar um mundo onde só o bem Resta Esse é o único jeito de tirar todas as lágrimas Dessa ameaça do mal Dessa resistência do mal Então é um mundo onde Ninguém é permitido ser diferente Eu não consigo Ver ninguém ser feliz com isso Você aceita a existência do mal então? Você aprova ela? Que absurdo Eu vejo que não tem mais ponto de discutir isso com você Isso não é uma questão de debate Nós somos shinobis E como shinobis Nós vamos Tirar nossas diferenças na luta E a porrada Eu podia ter acabado o episódio Finalmente o motivo bom para a porrada Tava na hora Eita ela é roubada Eu tenho um leque E ela tem duas espadas A Asuka é protagonista dos Dos primeiros Serenka Goura E a Yumi meio que é protagonista Desses outros Asuka tem bem grande protagonista Ai eu estou apanhando muito Não estou gostando não Caralho Eu vou apanhar a desviar das coisas Ai é que eu não É que eu não lembro Não, eu acho que é mais chatinho De mexer Ai Oi Oi Purada 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 Basta na tartaruga Ai Mas eu estou ligado Porque Essa aqui é bem chatinha De usar Purada Não é ela principal Ai A Kuga está pirando Essa cara de Demais Ai Eu odeio Esse gol Preciso melhor Cala Sai do nada E cai em cima de você Já está pelado Já está pelado Eu estou apanhando Não, mas eu não perdiu quase nada De mim Aí errou quase mil Não sei Não, perdi Eu senti que eu não sei Deu ter o pato Então Por que eu olhei a vida Assim Isso já está pelado Deu ter o pato Ai meu Deus Deu ter o pato Não sei Deu ter o pato Eu vou esquecer Eu vou fazer o pato Que coisa que me transforme É isso Eu vou porrada Eu acho E os golpes pessoal dela é cunha ainda, tipo... Eu gosto da roupa. Eu tenho um ódio disso, tipo... Acho legal essa roupinha. Vou fazer o cosplay da próxima vez. Se chegar em 10 mil inscritos... Mano, o tempo que tipo, o golpe dela... Olha mano, o golpe dela é um absurdo. Olha o tanto que tirou o golpe dela. É muito ruim. Você que é ruim. Ah, eu sei. Os golpes dela é muito ruim. Batismo pelo gelo. Assente-se. O outro se ela é bem melhor. Normalmente eu gosto de personagens que é meio de gelo assim. Acho legal. Tô tentando pegar os golpes. Você vai pegar item, menino. Só vai dar essa torrada nela, meu. Atirando, tipo. Não tenho tanto tempo aqui não, meu. É o leque do pilar de gelo... Mesmo assim, esse também tira pouco. Tira nada, vai. Não é matar. Eu acho que tira pouco. Eu me lembro. Tira pra caramba, joguinho. Tira pra caramba, joguinho. Ai. Ah, é o mesmo então. O bom é que é muito fácil tirar esse golpe dela no super. Tipo, o especial dela. Mano, saco. Eita. E fica tipo, não, de correr, joguinho. Mas desviando as coisas. Aí é o mesmo então. É o leque da sacada. Tem que comer leque mascaria. É o leque do pilar de gelo. É o leque do pilar de gelo. Ah! Não, agora. Debaixo da pilar e começou. Ae, Dioguinho. Tá desocorável. Eu sofro um pouco. Você, todo isso é o nome da justiça. Também eu tenho um leque e ela tem duas espadas. Muito injusto isso aqui. Nada bem ser justiça. É bem injusto, né? Vamos terminar esse capítulo. Capitão, no próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer com essas dúvidas. No próximo episódio, a gente vê que enfim... Não, terminou o capítulo. Ah, tá. Algo do Cristian! Você tá terminada. Se prepare pra morrer. Não se atreva. Quê? Iiiiiiii! Ah, vê esse nome, hein? Homura-chan! Homura? O quê? Por que um shinobi do mal veio aqui? Só uma pausa, tá? Foi gol mesmo. Na foto ele fez o gol. Você... Você está deixando decepcionada, Asuka. Eita. Por que você está aqui, Homura? Isso não importa agora. É... Mas... Nós ouvimos que eles declararam uma... Um... Um Shinobi Beto Royale. Em você. Então eu não... Te contei que você não era... Permitida perder. Para ninguém a não ser eu. Quem disse que eu... É... Sobre perder. Eu estava só me aquecendo. Hum... Você realmente não perdeu seu espírito? Eu vejo que vocês duas são bem próximas. Eu vejo que vocês duas são bem próximas. Próximas? Ah não... Você não entendeu. Asuka é minha rival. Ela existe... Para que eu possa... Bater nela um dia. Então por que salvar alguém que está marcado para a morte já? Porque ela é minha marca. Você venceu ela aqui. É... Eu perdi minha chance. Ela... Então ela vai ficar viva até a minha vez. É... Baboseira semântica. O bem está claramente fraternizando com o mal aqui. Isso é tudo que eu precisava saber. Ei... O que você tem contra o mal? O meu chamado é eliminar o mal desse mundo. Isso responde a sua questão? Hum... Hum... O Luffy? Boa sorte com isso. Você vai ter um trabalho bem difícil. Sendo... Boa com não... Sem nenhum mal em volta. Ah... O que você está falando agora? Você me ouviu? Ou você é sua? Ou você tem memória do seu vovô? Eu não tenho tempo para essas enganas idiotas. Asuka... Já que a nossa batalha foi interrompida. Você vai ter um pouquinho de tempo de... De sobra. Mas a batalha Shinobi Royale vai continuar. É... Próximo episódio. RANK F. RANK G. RANK de DNA e Douglas. No próximo episódio... Continuamos para ver... O Joseph vai ver o que a Yumi vai fazer da vida dela. O que ela vai fazer com o vovôzinho dela. O que ela vai fazer com o vovôzinho dela. Até mais gente! Tchau tchau! Até! Tchau tchau!